Salve galera, Iriacir aqui para mais um vídeo e dessa vez com combos da nova box que está para chegar aí Uma box especial porque nela vai estar um dos monstros mais aguardados pela comunidade que é o Black Rose Dragon Tem ótimas jogadas vocês vão ver aqui e depois posteriormente eu vou dar aí um compilado com algumas táticas que vocês podem utilizar Para poder invocar o poderoso Black Rose Dragon Então fica aí até o final, tem jogadas sensacionais aqui Inclusive com uma das cartas aí que poucos jogadores comentaram Então fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tudo bem? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações para ficar por dentro das novidades E vamos para o vídeo Nessa jogada você vai precisar do enganador em suas mãos junto com o mitológico Sebu Hell Com os dois em sua mão, basta você fazer a invocação especial do enganador descartando o mitológico Sebu Hell Quando isso acontecer, o mitológico será invocado especialmente ao seu lado do campo Após isso, faça a invocação sincro do Black Rose Dragon Logo em seguida o seu efeito se ativará destruindo todos os cards no campo Agora para poder finalizar o oponente, você precisará de qualquer outro monstro que possa ser invocado facilmente por invocação especial Com esse monstro em campo, faça a invocação normal da Esfinge Nebulosa Ative o seu efeito e se você for bem sucedido, você poderá invocar do seu cemitério o Black Rose Dragon Já que ele é o monstro do atributo fogo E daí pra frente, é só finalizar o oponente A menos que ele tenha um curivo, né? Uma das características mais impressionantes do arquétipo Red Eyes É a sua capacidade de recuperação E nessa jogada, nós vamos explorar um pouco essa capacidade Pra começar a jogada, você precisa realizar a invocação fusão de um Red Eyes Slash Dragon Utilizando a Red Eyes Fusion Feito isso, basta você equipar um Black Metal Dragon da sua mão através do seu efeito Equipando no Red Eyes Slash Dragon Com ele equipado, seu Red Eyes Slash Dragon receberá um total de 600 pontos de ataque E aí é que começa a jogada Com o Red Eyes Slash Dragon no seu primeiro turno, por exemplo, equipado a esse monstro Você poderá usufruir dos efeitos do Red Eyes Sempre que ele for que um card seu com a face pra cima ou setado for alvo de algum efeito do oponente Basta você enviar um dos seus cards equipados ao Slash Dragon Pra poder negar e destruir esse efeito Só que aí é que vem a cerejinha do bolo Se o seu oponente for atrevido o suficiente pra dar um alvo em qualquer uma das suas cartas Se você enviar o Black Metal Dragon para o cemitério Logo ele ativará o seu efeito de lá E você poderá buscar um monstro Red Eyes do seu deck para a sua mão Nesse caso você vai optar pelo Red Eyes Retro Dragon Se o seu oponente for bem sucedido a destruir o seu Red Eyes Slash Dragon Ative o efeito do Red Eyes Retro Dragon E invoque por invocação especial Não somente o Slash Dragon Como também o Red Eyes Retro Dragon Deixando uma mesa bem consistente E dando trela pro próximo turno Você atacar e equipar o guerreiro recém enviado pela Red Eyes Fusion No seu cemitério Quando o Red Eyes Slash Dragon realizar um ataque Através do efeito de White Rose Dragon É possível realizar invocações síncron Dos mais variados tipos e níveis Basta você possuir um regulador dragão Ou planta com a face pra cima do campo Pra você poder fazer a invocação especial desse monstro Nesse caso nós utilizaremos um regulador do tipo dragão E o regulador que eu escolhi foi o Delta Flyer Delta Flyer tem um efeito bem interessante Que sinergiza bastante com a White Rose Dragon O efeito dele permite você aumentar o nível De qualquer outro monstro do seu lado do campo em um Naturalmente você conseguiria fazer apenas Sincros de nível 7 Mas com a adição desse efeito Você poderá também fazer Sincros de nível 8 Aí você vê qual é a sua necessidade Se pra aquele momento você quer destruir todas as cartas no campo Dar um reset no jogo Ou se você quer colocar um Stardust Dragon no campo Ou se você preferir você também pode optar pelo poderoso Red Demons Dragon Se isso for da sua necessidade É possível utilizar o efeito do Cosmo Brain sem desperdiçar a sua Norman Summon E ainda por cima não há necessidade de tributar o próprio Cosmo Brain pra isso Pra você poder fazer essa jogada Será necessário ter o Guard Dragon Garmid em sua mão Invoque por invocação especial o Cosmo Brain Descartando um Dragon Branco de Olhos Azuis para o cemitério Quando isso acontecer o efeito do Garmid será ativado Ele é invocado por invocação especial da sua mão Sempre que um monstro normal for enviado para o cemitério A partir daí ative o efeito do Cosmo Brain Tribute o Garmid e invoque um Dragon Branco de Olhos Azuis direto do seu deck A partir daí você poderá utilizar a sua Norman Summon Colocar um Thunder de nível 1 da sua preferência Pode ser a Pedra Branca dos Antigos Pode ser o Protetor dos Olhos Azuis Enfim, qualquer outro regulador de nível 1 da sua preferência E aí você vai poder fazer um Vermilion Dragon Mech Pra poder destruir qualquer carta do oponente Ou um Gigastelo Ou até mesmo um Olhos Cerudos Que também é um síncron muito utilizado Em decks de Dragon Branco de Olhos Azuis Garmid é um card bem interessante Que pouca gente comentou aí nas análises da box Inclusive nem eu mesmo na minha análise comentei Mas é um potencial aí suporte para decks de Dragon Branco de Olhos Azuis Agora pra finalizar Vou deixar aí pra vocês um compilado Com várias formas de se invocar o Black Rose Dragon Eu espero que vocês tenham gostado aí das jogadas Que foram apresentadas aí no vídeo Deixe o seu comentário aí Deixe o seu like também Se inscreva no canal Ative as notificações Pra ficar por dentro das novidades E eu vou ficando por aqui galera Valeu! Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí